E aí pessoal, tudo beleza? É o seguinte, a maioria das vezes as pessoas querem enviar foto para impressão e acabam enviando a foto diretamente pelo WhatsApp. O que acontece? Isso faz perder a qualidade da imagem e a gente não consegue imprimir, fazer o quadro com uma qualidade mínima, para fazer uma impressão boa, que não fica pixelizada, que não fica saturada, que não fica todo aquele quadriculado na hora de receber o quadro. Então é muito importante que essas imagens sejam enviadas como documento. Aqui, nesse exemplo, eu vou mostrar o envio da imagem sem perder a qualidade no sistema Android. Ok? Então vamos lá, você entra no WhatsApp, seleciona a pessoa que vai receber e aí você clica no clipe, em seguida documento e aí que está, a maioria das pessoas chega nessa tela e fica confusa, porque não está vendo imagem. Então você clica nesses três, nesses três pontinhos aqui em cima e seleciona imagens. Aqui já está, mas se não tiver, você vem e seleciona imagens. Clica nos três pontinhos novamente e seleciona a imagem da câmera. Então sempre que você for mandar, é evidente que vai ser uma imagem que você tirou a foto. Olha só. Observa aqui nessas imagens, olha, que ela tem seis megas, sete megas, seis megas. As imagens que em geral é tirada na câmera, olha, tem qualidade. E aí você envia essas imagens, olha, eu vou enviar essa daqui de uma samambaia que tem aqui, ou sei lá, alguma coisa de jardim. Olha o jeito que ela fica. Você não visualiza a imagem. Por isso ela vai como documento, olha. Mandei para a pessoa. E se você mandar desta forma aí, ela chega para mim sem perder a qualidade. E aí a gente faz o quadro, ok? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários do vídeo ou chama a gente no WhatsApp. Tudo de bom. Forte abraço a todos. Tchau. Tchau.